Eita, que ele já sai que sai recheado isso. Eu tenho aqui três xícaras e meia de flocão de milho. Vou colocar aqui uma colherada de café de sal, tá? Nesse flocão, vamos dar uma misturadinha aqui. E uma xícara e meia de água, temperatura ambiente. Beleza? Até aqui? Vamos dar uma molhada aqui, ó. Deixo de canto por dez minutos esse flocão para hidratar. Aqui na minha outra panela, o que eu tenho aqui? Uma frigideirinha, piquei aqui uma linguiça calabresa bem fininha. Já dei uma seladinha nela. Eu entro agora com dois dentinhos de alho. Uma cebola picadinha também entra aqui, ó, nesse nosso refogadão. Refogadão eu vou entrar com a pimenta. Pode ser pimenta do reino, pode ser pimenta branca. Pode ser uma pimenta calabresa, mas toma um pouco cuidado, porque a calabresa é forte. Orégano, eu entro aqui também com o meu orégano, tá? Eu entro com o tomate, tá? Pode ser com a semente e tudo aqui. Refogadão pronto. Aqui já deu uma hidratadinha aqui. É importante você esperar dez minutos. Todo esse meu refogado aqui, gente, eu entro aqui, ó, no meu cuscuz já hidratado, tá? Eu sei que o povo do Nordeste também faz. Frita um zoião. Eu vou fritar um zoião também aqui, ó. Aqui já fritei um pouco o meu zoião aqui, ó. Você fala zoião também? Aqui em São Paulo a gente chama de zoião, tá? Vamos colocar aqui junto aqui, ó. Vem cá. Você viu que eu não coloquei sal nesse ovo, porque eu já tinha colocado sal aqui no meu cuscuz. No final, a gente decide se precisa de mais ou não. Vem misturando geral, porque esse nosso cuscuz aqui, ele já vai sair temperado da cuscuzeira. Aqui também cabe um cheiro verde, tá? Se você quiser colocar depois um cheiro verde aí, sucesso, não tem problema nenhum. Vai ficar muito mais gostoso. Eu vou colocar um pouquinho, vai. Eu separei. Claro que eu tenho uma pronta ali, tá, gente? Esse é o momento que a gente acerta o sal, tá? Vamos ver se tá bom de sal. Perfeito de sal. Ó a cuscuzira que eu tenho. Que bonitinha. Essa aqui, ela faz uma porçãozinha individual, tá? Mas tem de vários tipos, tem maior, tem a individual, enfim, vários tipos. Aliás, deixa eu tirar aqui a parte de cima. Preenchendo geral. Nesse momento, se você quiser dar uma recheadinha aqui, ó, com mussarela, tudo bem. Se quiser colocar só por último, no final a mussarelinha. Mussarelinha por cima aqui, ó, pimentinha. Só pra dar aquele charme. Coloco água fervendo aqui, dez minutinhos, nem isso, tá? Então, nesse momento, a gente põe no fogo, baixo, dez minutinhos. Olha o que eu tenho aqui. Ah! Uau! Ai, minha gente do céu, que espetáculo! Vamos de verdinho aqui por cima, ó? Vamos! Um verdinho por cima. Só pra dar um charme. E vamos de colherada? Claro! Você vem comigo aqui? Venha, ó. Eita, que ele já sai, que sai recheado isso. Olha! Olha isso. Quentinho, amarelinho, fofinho e muito, mas muito temperado, tá? Ó. Um beijo e tchau! Hum! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Obrigado.